Atenção você lojista ou revendedor de moda de Ribeirão Preto também de toda a região. Aristenta Cado convida você para conhecer as novas tendências em moda feminina, masculina, infantil e jeans original. Aumente seus lucros revendendo com os melhores preços e prazos que só Aristenta Cado de confecções tem pra você. Na Aristenta Cado você encontra a coleção Alto Verão 2012 com modelos, estilos, cores e estampas de acordo com o mercado da moda. São mais de 100 representações e confecção própria pra você lojista. Cadastre-se no site aristentacado.com.br e aproveite a promoção. Qualquer informação ligue agora 3904-1400. Lucre com Aristenta Cado, a casa do revendedor de moda. Vem!